E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play OniPlay, estamos aqui agora localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha é sinal que estão gostando aí da nossa playlist, lembrando também que temos uma playlist de plantas, de aves, de peixes e de animais, para você matar os seus desafios diários aí o quanto antes, precisou de localização, corre aí nas nossas playlists que tá aí te aguardando, te esperando, vamos subir o mapa então, hoje a Madame Nazar se encontra aqui ó, em Gleasley's West, ah moleque, é o inglês do Playz, vamos ver, Gleasley's West, ah velho, tô puxando até o sotaque aqui ó, pega uma viagem aí para Esmeralda Station e sobre aqui para Gleasley's West, ah moleque, meu West ficou foda velho, pode falar, pode falar, ficou foda, o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, Play on Play, tamo junto sempre, valeu!